Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado, é, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado, é, não há outro igual a ti. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado, é, não há outro igual a ti. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado, é, não há outro igual a ti. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado, é, não há outro igual a ti. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado, é, não há outro igual a ti. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado, é, não há outro igual a ti. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado, é, não há outro igual a ti. Nós cumprirão, esperança ao perdido, a paz está alcançado, é, não há outro igual a ti. Viva a glória que te fazia, o tempo da vista, o tempo da nossa mulher Aleluia, Aleluia Os tempos melhores estão por vir, outras maiores se farão neste lugar E a senhora deseja o Senhor Jesus Os tempos melhores estão por vir Horas maiores se farão neste lugar Os tempos melhores estão por vir Horas maiores se farão neste lugar Os tempos melhores estão por vir Os tempos melhores estão por vir Horas maiores se farão neste lugar Os tempos melhores estão por vir Horas maiores se farão neste lugar Eu quero que você leve as suas mãos Eu quero orar por você Para que essas obras maiores Elas continuem se manifestando Eu quero que você receba Eu quero que você receba Eu quero que você que está lá no fundo Eu quero que você que vem de outra cidade Você que é de outra igreja Eu quero que você receba o poder desta nação de Deus O poder desta obra do Espírito Santo Você pode procurar qualquer voluntário Que está com o que achar E entregar sua vida e pedir oração Para você voltar à vontade do Senhor Mas agora Pai Eu quero declarar essa obra poderosa Deus te mandando agora Rei da juventude